O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Me guias Pelas águas tranquilas E me guardas Tu és meu guarda de Israel Me guias Me amas Me sinto seguro Debaixo das asas do Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo Tu és santo Tu és santo Santo Tu és 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 santo Santo, Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo